Tava gravando já, saiu aparecendo. Não, não, saiu acordar tudo isso. Fala galera, meu nome é loucos e estamos de volta para mais um vídeo e vamos reagir no React Triple aqui hoje. E eu quero agradecer a vocês que veem todos os meus vídeos e não só dos grupos que vocês querem. Então galera, hoje vamos reagir aqui ó, 7 No Clock, que é um grupo aqui que é meio flopinho, então a gente vai ver porque eu gosto de coisa flop. 7 No Clock com a música Nothing Better, Nada Melhor. Vamos reagir também pra mim em um dos melhores girl groups da história da Coreia, que é o Mamamoo com a música Wind Flower, que é uma MV que lançou há pouquíssimo tempo atrás e eu dormi na farofa e não vi ainda. Galera, pelo amor de Deus, né? O motivo real de eu estar aqui hoje. Vamos reagir ao comeback do Winner com a música... Por que você tá me mostrando um canguru quando eu tô falando do Winner? Vamos reagir ao Winner Millions. Não é Millions não, tá? Millions não tem nada de bom mais, mas Millions tem. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá? Principalmente compartilhem. Pra chegarem a mais pessoas, chegarem mais pessoas aqui no canal pedindo MVs, pedindo músicas de K-pop pra gente reagir aqui, que é tudo que eu quero. É tudo que vocês querem também, eu acho, né? Não sei se vocês querem o canal Acabe também, foda-se, né? E o Lucas vai trabalhar na lotérica. Vamos lá então, hein? Vamos começar com o Seven O'Clock com a música... Não, Millions é do Winner, porra. Vamos começar com a música... Vamos começar com o Seven O'Clock com a música Nothing Better. The Forest Presence. The Forest é o quê? É a empresa que patrocina o Seven O'Clock? Não interessa, Lucas. Não tem graça falar isso. Tô animado hoje, vou surtar aqui, hein? Ah... Cinco meninos. Cara, eu nem abriu a boca ainda, eu já quero cair... Nada, não. É mentira. Tá muito baixo essa porra. Nossa, que delícia cremosa que apareceu aqui! Eu sou a maior idade, né? Eu espero que ele seja a maior idade, cara. Nossa! Mas esse rapaz com sua crosseira cortada? Puta merda, que rapaz é esse? Eu tô molhando seco aqui, cara. Eu preciso molhar os meus lábios nos lábios e esse rapaz é só pra ser decortado. Que homem da porra! Colocaram o Touka na cabeça, eles querem ficar impactantes e estão conseguindo. Estão conseguindo impactar o Lucas. Lucas não é impactado facilmente. Eu não sei quem é que eu quero mais. Esse é o cara da sobrancelha, esse é o rapper em cabelo desse daí. Eu não consigo terminar uma frase. Eu não consigo terminar uma frase aqui porque ela demorou no tempo. Vocês viram a cobrinha ali? A cobrinha tem cobrinha! Rapaz, que compasso! Melhor que muito o grupo consagrado que eu já vi Não precisa ser melhor, é o que eu prefiro Só que a melhor é muito forte Não sei, alguém pode me explicar aí o motivo real e as circunstâncias desse grupo ter apenas 700 mil views nesse grupo? Olha aqui Ele me causou uma vibe de Tae Young em relação a sobrancelha cortada Eu tô furtado aqui Eu tô falando sério, eu preciso sentar Eu tô falando muita besteira já, porque eu achei isso muito bonito Olha que vocalzão no fundo As vezes eu fico impactado, assim eu falo o cara é meu pai, espere aí Fico impactado com vocal, fico impactado com rapper de voz meio grossa Mas esse cara na sobrancelha cortada, eu acho que ele é rapper Se vocês conhecem, deixem o nome dele nos comentários, eu preciso conhecer mais dele O tipo sanguíneo, a altura, o peso Se ele dá match comigo Esse não, 96? Um ano mais do que eu, olha que perfeito O casal Lucas e o rapaz do S7A Block O nome dele é Hangyeon Hangyeon Ele é muito apresentável pra minha mãe Pessoal, vamos agora voltar certo Vamos voltar, agora é impossível, cara É impossível você não voltar certo quando você vê meu amor, velho Essa mulher é rude Mas ela é rude de tantas maneiras Até colocando a fita no rádio, ela é rude Quero te aumentar o volume porque elas tem que ser ouvidas Porque elas tem um vocal do caralho A gente volta certo numa hora, né? Briga lá no anjo Meu Deus do céu A Solar tá morena? Que mulherão da porra, velho É a Bias? Tá morena também Gostei dela dos cabelos pretos Essa loira tá bonita também Tem uma loira aqui que esqueci o nome dela Esqueci o nome dela, é a Bias Mão viu a minha Bias Tô observando peixes e flores Tô maravilhosa, cara Nossa, a Solar tá muito bonita Tem esse cabelo preto, velho Essa menina canta muito Tem cabelo curto com a Nutella Você não decorou elas ainda? Esqueci o nome dela também Essa aqui é a dancer pelo jeito Tô mais morena É a dancer do grupo, né? Ela é muito rude Ela que fez a dança com o Tigre Noivo artistic Que o Lucas passou mal Agora todo mundo pepeta A minha rapper favorita tá cantando Ele é uma rapper impactante, velho Você vê as rappers por aí Elas tem a voz mais delicada Elas tem a voz mais delicada Elas tem a voz mais delicada Ela tem uma voz de Shang Eu não sei o que é a mini vocal delas É a Solar, mini vocal? Mas essas três que cantam aqui tirando a rapper A rapper não sei se ela canta vocal também Mas as três vocais aqui São maravilhosas, cara Olha a voz dessa menina Eu tô impactado Ficou pistola na vida Quebrou a flor na grade Não canta assim pra mim não Não canta assim pra mim não, cara Jogou flor na parça Tipo, jogou flor no lugar Caiu na parça Na cama Só não entendi muito bem o que tá acontecendo Nesse vídeo Parece um final de balada Que ela foi embora pra casa No meio da madrugada Meio Sérgio Lembrando do crush Ou da crush Linda Parece daí o dia já amanheceu Ela não tá muito bem Ela parece eu Parece eu na minha vida inteira Eu ia falar um Lucas quando bebe Mas não, o Lucas é triste o tempo inteiro Não tanto, tá gente? Eu não sou uma pessoa tão depressiva assim não É beleza Eu acho que acabou Tem música ainda Elas vão arrasar comigo mais um minuto Agora elas estão todas juntas e arrasando juntas Imagina together Agora elas estão enchendo a cara É verdade mesmo Ou isso é antes Por isso que elas estavam meio depressivas depois Não sei Não sei ligar a MV Mas achei maravilhoso Como tudo que vem do Mamu é maravilhoso Tô pagando pro McDonald's Tem que ter o Merchan, né? Acabou Mamamoo Windflower Galera, você pega beleza Você pega talento E você mistura tudo isso Em um só Vira Mamamoo na hora Mamamoo pra mim É um dos melhores girlgroups da Coreia Até hoje Todos os girlgroups que eu vi É o que mais me causa impacto Junto com o XID E é isso aí, galera Se vocês quiserem mais Mamamoo Aqui nesse canal Deixem nos comentários Músicas mais antigas Porque eu não conheço Tanta música delas Eu reagi pouco aqui no canal Pra falar a verdade Eu reagi acho que 3 músicas delas só E deixem pra mim os comentários, ok? Deixem também 7 O'Clock Que eu acho que tem Searching, né? Searching? Searchlight? Searchlight? Searchlight do 7 O'Clock Eu vou reagir pra vocês também Galera, vamos agora Pra Winner Minions Eu estou ansioso Pra isso aqui Eu estou ansioso Pra Winner Porque faz tempo Que o Winner não lança coisa Eu acho que lançou Every Day A última coisa que eles lançaram Foi Every Day, né? Acho que o único idol Do Winner Que eu conheço É o Mino Olha lá O cosplay de Dragon Tá bem animadinho O Lucas tá gostando muito De músicas animadinhas ultimamente Principalmente do Icon Por que não adicionar o Winner Na nossa playlist também Você sou o Masterpiece? Olha o que aconteceu O efeito Mandela Comigo esses dias Eu achei que o Winner Tinha 7 membros, cara Eu acho que eu sonhei Na maionese Mas tem 4 só Jurava que tinha mais Eu não sei observar As coisas direito Reagi tanto o Winner Aqui já E você tem 4 membros Vou gostar do refrão, hein? O cara tá falando Eu odeio Minions Minions Olha que bonito, cara Olha que parte mágica Esse refrão, velho Olha que lindo Nossa, tá muito bom Realmente Tô gostando bastante Tô gostando muito De música animada E essa veio no momento certo Pra você gostar Eu vou ter que decorar o Winner também Som só 4 meninos Como que eu não decorei o Winner? Esse é rapper também Achei que o único rapper Era o Winner Lucas é muito desinformado Não sei porque o Lucas tem um canal Que vai falar coisas Que ele não sabe Eu gostei de você Gostei da sua voz Gostei do seu estilo Do seu cabelo Vem o refrão Eu achei o refrão Muito mágico Tudo assim É parece um Um siligueijo Tem a pegada Ao ID de música Mesmo, né, cara? Você vê assim Um pouco de arco Você vê um pouco De bem Mas tem a pegada Ao ID, cara Aquela pegada animada Ao Big Bang O Big Bang fez muito Enquanto o Big Bang Não tava deserto Que saudade dos meus homens, cara Eu rio pra não chorar Tá muito mágico Sem miniflip Vai, não tá risada? Você não tá risada aqui Vai, eu tô nos olhos de branco Todo mágico A filha da puta Do AYG Adora colocar todos cantando De uma vez Olha como ele é bunda Assim, no pinto grande Olha que coisa mais linda Isso aqui vai ser a thumbnail do vídeo Vai ser a thumbnail Mereceu o meu coração E a thumbnail do meu vídeo, Winner Obrigado pela sua existência Eu vou acompanhar mais você Conheci uma música muito boa Do Winner esses dias Eu não sei se vocês conhecem Mas ela se chama Color Ring Vocês devem conhecer, né? Eu que sou fotão da galera Escutem Color Ring Do Winner É uma das poucas músicas Que eu conheço deles Então deixem mais o Winner Nos comentários, beleza? E eu vou escutar esse álbum aqui É um álbum ou um single álbum? É um álbum, né? Pessoal, esse foi o meu react de hoje Se vocês quiserem deixar outros grupos Que vocês queiram Porque eu reage muito aqui nesse canal Mas não fica repetindo muito o grupo não Manda coisa diferente Para da risada, caralho Manda coisa diferente Um grupo novo Um grupo que tá sendo debutado agora Que debutou esse ano Tem que mandar grupo antigão também Lá das profundezas de 2007, 2006 Então é isso Para o próximo vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem suas sugestões de vídeos Deixem seus reacts Que é a mesma coisa Que sugestões de vídeo E deixem o que vocês quiserem, beleza? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Deixem suas sugestões de vídeo Deixem suas sugestões de vídeo